Vem cá meu tempo Muito mais, mais comigo Ai, 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 ai Vamos misturar a boca e vai A ver no fim de tudo que é a vida Vamos misturar nossa emoção Tentar vingar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que cola e enreste e jamais É o sangue que solta na beia É o fogo do amor que acendeia Vem cá meu tempo Ai, 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 ai Eu te quero Ai, 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 ai O fogo me faz muito, muito, muito Vem mais Vem cá meu tempo Ai, 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 ai Vem cá meu tempo Ai, 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 ai Vem cá meu tempo Ai, 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 ai Vem cá meu tempo Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ai O cheiro me enlouquece muito Mais, mais comigo, ai, 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 ai Vamos misturar a boca e vai A pedra e o fim de tudo o que é que lhe dá Vamos misturar nossa emoção Tentar vingar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que vai lhe investigar mais É o sangue que solta da beira É o fogo do amor que acendeia Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Eu te quero, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Vem me mais Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá meu tempo Tchau, tchau.